E agora na Universidade, mais um pouco do gosto cultural das pessoas nas ruas de Campina Grande. Filme gospel, vou dar assim pela palavra de Deus, que ao você assistir, você tira exemplos de vida que irão lhe ajudar no seu dia a dia. O Pelegrino é um filme que conta a história do cristão, desde a sua convenção até a chegada ao céu, como fala a palavra de Deus. O Pelegrino é um filme que enfrentar o maior desafio de sua vida. O que você quer que eu faça? Minha preferência cultural pelo Forro Pé de Serra, que a gente faz muito bem aqui no Nordeste. Acho que um nome, seria difícil dizer um nome, mas temos Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, também Sivuca. No cinema, o cinema brasileiro tem crescido muito. O Meirelles mesmo está fazendo um trabalho contemporâneo e buscando também as raízes do povo brasileiro, buscando essa identidade que a gente tem. Eu gosto muito da literatura, seja os textos acadêmicos ou a própria literatura, literatura brasileira, José de Alencar, Machado e Assis. Filmes brasileiros, por exemplo, que hoje notadamente, mas no sentido sociológico, retratam a violência urbana. Aí vem Carandiru, Cidade de Deus. Um homem deve infiltrar uma guerra entre dois louros de crime para contar uma história que o mundo precisa saber. Grandes nomes, Hermano José, professora Lourdes Ramalho, na área do teatro, na área da pintura e das artes visuais. Eu gostaria de citar o nosso grande Antônio Labas. Mas eu gosto muito de Zé Ramalho. Se por acaso, né, inventar novas, nova moda, eu estou seguindo, eu sou um adepto a ele. Mas agora, a música evangélica, a música evangélica que eu gosto muito é Aline Barros. Soube que me amava, entendi, soube que buscava... Eu gosto de todos os tipos, né, os gêneros. Prefiro todos, mas os épocos que contam histórias, né, e tanto na parte geral, histórica, do figurino, na sessão de tudo, né. Tem várias áreas culturais que eu realmente, cinema, música, por exemplo, mas eu queria destacar aqui na música. Particularmente na música e, preferentemente, meu grande artista, meu ídolo mesmo, em termos musicais, é Alceu Valença. Pelo ritmo animado, bem nordestino, que ele desenvolve e que ele produz. Sou um aficionado para o cinema e, dentro do cinema, um tipo de produção de filme que eu realmente gosto, que me identifico muito, são os filmes de ficção científica. A destacar, meu grande filme, filme de minha história, é Blade Runner, o caçador de androides. Rapaz, aquele filme que tá em cartaz, o Ritual, que tá em cartaz atualmente, eu fui assistir, é bem interessante, bem legal. Um filme, dá medo, é massa que salve. You do not speak to it, it's the devil. I'm coming for you. Your name, give me your name.